Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. E só um esclarecimento, o vídeo de ontem aí deu uma atrasada, porque o meu programa simplesmente travou na hora de renderizar o vídeo, e não queria renderizar de jeito nenhum. Depois que eu fui saber, depois de ter formatado o meu PC três vezes, que essa é uma falha acontecendo com o programa que eu uso, e não com o meu computador. Então eu perdi um monte de arquivo aí à toa, né? Mas a vida que segue. Então já deixa seu like aqui embaixo e vamos começar. Antes de tudo, ontem eu comentei com vocês a respeito da Epic Games está dando 500 VBucks de graça como recompensa pelo atraso do envio dos mil VBucks do Clube Fortnite do mês de janeiro. A Epic Games lançou outra nota a respeito disso. Estamos no processo de envio dos mil VBucks dos assinantes do Clube Fortnite impactados. Junto com os mil VBucks, assinantes afetados receberão um bônus de 500 VBucks. Então se você não recebeu os VBucks dos mil VBucks aí relacionados ao mês de janeiro, ou se vier uma mensagem de erro, saibam que a Epic Games ainda está concluindo o processo. Por exemplo, eu tive um atraso aí na entrega dos meus VBucks do Clube de janeiro, e eu ainda não recebi os meus 500 VBucks de bônus. Então a Epic Games deixa esse aviso aí pra todos os jogadores assim como eu, que ainda não receberam. Não se preocupem, vocês vão receber se vocês foram afetados pelo erro. E antes de eu comentar a respeito de uma picareta possivelmente gratuita do Mandaloriano, um detalhe. Eu também comentei com vocês que amanhã, dia 11 de janeiro, vai ser anunciada a skin da série ícones do The Graph G, um youtuber espanhol. E ele também comentou em uma das transmissões na qual ele cita detalhes sobre a skin dele, que o modo por tempo limitado Chão é Lava vai retornar, porque esse modo vai fazer parte de um dos torneios dele. E isso diz pra gente então duas coisas. Primeiro, modo por tempo limitado Chão é Lava retornando finalmente agora na temporada 5 do capítulo 2. Esse é o modo que a gente teve aí lá no capítulo 1, era um modo muito legal e a gente ficou muito tempo sem ele. Então quando ele retornar, com certeza todos que jogavam lá no capítulo 1 vão poder matar as saudades. E quem nunca jogou vai poder conhecer esse modo super legal. Você basicamente tem que construir o jogo todo e se você clica na Lava algumas vezes, você morre instantaneamente. É muito legal mesmo. E outra coisa, ele comentou que vai fazer parte de um torneio dele esse modo por tempo limitado. Se a gente vai receber um torneio do The Graph G, possivelmente deve ser uma possibilidade também, que da mesma forma que aconteceu com a skin do Last Lan, a gente possa receber ela gratuitamente. Contando que a gente consiga uma pontuação mínima no campeonato do The Graph G. E amanhã, dia 11, na transmissão dele mesmo lá no canal do YouTube dele, a gente deve estar recebendo mais detalhes a respeito disso. E então na terça-feira, com a atualização massiva que obrigatoriamente tem que chegar, porque a gente já não tem mais desafios do passe de batalha prontos nos arquivos do jogo, a gente deve estar recebendo todos os detalhes relacionados a isso. E falando em atualização, uma novidade também que já foi vazada algumas temporadas atrás, é que a Epic Games estava trabalhando em uma espécie de extintor de incêndio. A princípio esse item ainda não estava pronto nos arquivos do jogo, mas agora, em um servidor dedicado, alguns leakers conseguiram acesso a esse novo item. E basicamente o extintor vai servir exatamente como as granadas de fumaça, com uma diferença de que tem uma mistura aí de granada de fumaça com os galões de gasolina, já que você precisa atingir o extintor para que então ele libere uma fumaça ao redor de toda aquela área. Agora, o que provavelmente também deve acontecer é que o extintor possa ser utilizado para apagar fogo, e possivelmente a fumaça dele também impede que o fogo se espalhe por aquele local, pelo menos é o que se espera. Mas basicamente, uma das principais funcionalidades dos extintores novos que a gente vai estar recebendo é gerar uma nuvem de fumaça. Da mesma forma que os galões de gasolina, além de terem a função de abastecer os veículos, também podem ser utilizados como bombas que você explode nos seus oponentes. Isso também marca para a gente o retorno das granadas de fumaça, não as granadas como a gente recebeu inicialmente, mas uma nova variante delas aí. E a gente não sabe até qual atualização é que a gente vai estar recebendo os extintores dentro do jogo, mas você já sabe então como vai funcionar esse novo item quando ele for oficialmente lançado. E enquanto a atualização massiva da versão 15.20 não chega, os veículos continuam cada vez mais bugados. Inicialmente, eles atravessavam alguns pontos do chão específicos, nos locais onde tem areias do ponto zero e também na via do varejo. Além disso, quando você atropela algum oponente ou passa por algum obstáculo dentro de um carro, você também leva um insta-kill e é eliminado na hora. E outro bug também está acontecendo quando você utiliza o carro para descer colinas. Vários jogadores estão reportando que quando você tenta descer uma colina dentro de um carro, tanto você quanto o próprio veículo acabam levando muito dano a ponto de explodirem e serem eliminados. Então, tomem cuidado ao utilizarem os veículos. Não atropelem ninguém e também evitem descer barrancos com os carros, assim vocês evitam levar um insta-kill que vem acontecendo. Isso sem contar outros bugs de gravidade e também de física do jogo, no qual os carros simplesmente ficam girando no mesmo lugar parados. Basicamente, tudo isso daí deve estar sendo corrigido para a gente na próxima atualização. E agora você também já pode jogar o modo por tempo limitado direto do cofre, que traz armas e itens que atualmente não se encontram nas playlists padrões do Battle Royale. E, em geral, esse modo é ótimo para você matar saudades de armas antigas do jogo. Só que um detalhe, nesse modo por tempo limitado direto do cofre, que está atualmente liberado no jogo, você não vai poder encontrar no seu loot lá de dentro Pump Shotguns e nem SMG Tática. Então, mesmo que essas duas armas sejam antigas e se encontrem no cofre e tenham sido aí um combo ótimo, elas não podem ser encontradas e não vai sair dessa vez que você vai conseguir matar saudades desse item. E antes de eu comentar com vocês a respeito da possível picareta gratuita do Mandaloriano, se você gosta de cair nas areias do ponto zero para pegar bastante kill, eu vou dar uma dica para vocês. Eu sei que alguns jogadores já conhecem ela, mas vários ainda não. E a dica é, tente cair na parte de baixo do ponto zero. Ele tem uma certa resistência que impede que você entre dentro dele facilmente. Então, quando você cai na parte mais de baixo dele, você acaba não entrando no ponto zero para ser arremessado para longe e simplesmente perde o seu glider. Então, você cai no chão antes de qualquer jogador. Então, basta você se aproximar do ponto zero, tocar na parte de baixo dele, você vai cair direto em cima de alguns baús. Você pega o loot e começa até mesmo a atirar para cima nos oponentes que vêm caindo de glider e com certeza vão chegar depois de você. E essa é uma técnica bem legal, eu não conhecia, fiquei sabendo hoje, testei e ela funciona bastante, porque quando você pega todo o loot, é que os jogadores começam a cair ali achando que eles vão encontrar alguma coisa. Então, você simplesmente consegue eliminações de graça. Bom, sobre a picareta do Mandaloriano. O Mandaloriano, pelo que parece, vai ter a habilidade de utilizar a sua sniper no formato de uma picareta. Ainda não se sabe se isso é somente um bug que aconteceu dentro do jogo ou não, mas, de qualquer forma, essa daqui é a gameplay da sniper do Mandaloriano sendo utilizada no formato de uma picareta. Daria certo, é uma ideia legal, e um detalhe, considerando que o Mandaloriano é uma skin do passe de batalha, possivelmente a sua skin poderia e deveria ser gratuita. A gente ainda não sabe se isso realmente vai se transformar numa picareta ou se é somente a imagem da sniper dele colocada no slot de uma picareta nos arquivos do jogo, que gerou toda essa polêmica aí. se o Mandaloriano vai ganhar uma picareta no estilo da sua sniper ou não. Mas, de qualquer forma, a gente já fica aí de alerta, é uma possibilidade. E olhando bem a jogabilidade, até que fica legal a sniper dele no estilo de uma picareta. Afinal, você está utilizando a sua arma numa emergência, puxa ela e aproveita para bater em alguma coisa ou em alguém. Então, para deixar bem claro para todos aí que ficaram sabendo dessa história da picareta do Mandaloriano, não está confirmado que a gente vai estar recebendo ela dentro do jogo, mas sim, ela consta nos arquivos do jogo como em algo em desenvolvimento. Com aquele detalhe de que vários itens que já apareceram no jogo como desenvolvimento nem sempre chegaram a ficar disponíveis dentro do Battle Royale. Mas, de qualquer forma, se eu tiver qualquer informação a respeito disso, eu vou estar anunciando para vocês em um novo vídeo aqui do canal. E um último detalhe, muitos jogadores me perguntam a respeito dessa recompensa secreta que consta na página do passe de batalha. Em geral, a recompensa secreta das temporadas anteriores era uma skin secreta, que, em geral, era liberada para a gente na semana 7 do passe de batalha. Então, se a gente for seguir esse mesmo padrão nessa temporada, possivelmente, depois da próxima atualização de terça-feira da versão 15.20, a gente deve estar recebendo algo relacionado a essa recompensa secreta, possivelmente sendo liberada para a gente, então, na quinta-feira, dia 14, junto com os desafios do passe de batalha. Mas isso não está confirmado, principalmente porque essa temporada vai ter mais cinco semanas extras de prorrogação. Ou seja, a qualquer dia das cinco semanas que vão acontecer lá no mês de fevereiro inteiro, a gente também pode estar recebendo essa recompensa. Lembrando que a gente também não sabe do que se trata exatamente, mas uma grande possibilidade, e a principal discutida aí na comunidade do jogo, é que a recompensa secreta seja o set completo do Agente Jones. Se não for o set dele, vai ser algo muito relacionado com a agência na qual ele trabalha, a organização que ele trabalha. Afinal, a temática dessa temporada é toda relacionada com a história do jogo. Mas até lá, deixa aqui embaixo o seu comentário, dizendo pra mim, o que você acha que vai ser essa recompensa gratuita? Skin do Agente Jones, skin do Predador, o que a gente vai estar recebendo aí, e quando você acha que a gente vai estar recebendo? Eu tenho esperanças que nessa próxima quinta-feira, o equivalente a semana 7, a gente já receba algo aí relacionado a essa recompensa. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima!